Eu e você, nós dois, aqui nesse terraço À beira-mar, o sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz Escureceu e o sol caiu em maia, aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu e você, nós dois, sozinhos nesse bar A meia-luz e uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar aquela velha história De um desejo que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Eu e você, nós dois, aqui nesse terraço À beira-mar, o sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz Escureceu e o sol caiu no mar, aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu e você, nós dois, sozinhos nesse bar A meia-luz e uma grande lua saiu do mar Eu e você, nós dois, sozinhos nesse bar A meia-luz e uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo E todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo